Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje nós vamos ver algumas frases para concordar e discordar em inglês. So, listen and repeat. Concordar, discordar e convencer. Eu concordo plenamente com você. Você tem toda a razão. I totally agree with you. You're absolutely right. I totally agree with you. You're absolutely right. Entendo o que você quer dizer. I see what you mean. É verdade, eu suponho. Mas, por outro lado... That's true, I suppose. But, on the other hand... That's true, I suppose. But, on the other hand... Eu acho. I guess. I guess. Tudo bem. Fair enough. Fair enough. Ah, desculpe-me. Eu discordo de você sobre esse assunto. I'm afraid. I disagree with you about that. I'm afraid. I disagree with you about that. Eu não acho que isso seja verdade. I don't really think that's true. I don't really think that's true. Sério? Você acha isso mesmo? Tá brincando. Fala sério. Really? Do you think so? Come on. Be serious. Really? Do you think so? Come on. Be serious. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei nesse vídeo e... Melhore seu inglês. And that's it for today. Thank you for watching. Good job with the repetitions. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga lá no Instagram Melhore Seu Inglês, que tem dicas diárias e videozinhos diários de inglês todos os dias. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!